Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que importa, né? E eu tô criando a máscara do Kratos, o deus da guerra, porque ele é um guerreiro. Foi no inferno, saiu do inferno, voltou. Uma máscara tu pode ser quem tu quiser ser, né? Eu cresci muito vendo o Pucapau. Ele é muito engraçado. Tá sempre fazendo as artes, que nem eu, mas tá sempre saindo, tipo, nunca é pego, né? Tá sempre se dando bem. Eu acho que ele alegra muito e muita gente gosta dele. É que nem eu sou. Muita gente gosta de mim. Tô sempre fazendo as minhas artes e, vezes que não me pego, eu acho que é isso. Eu me vejo nele, entendeu? Ah, o meu é o... Tipo, a máscara, né? Dois lados da máscara. Um lado triste e o outro lado sorrindo. No mesmo momento eu tô rindo. No mesmo momento eu tô triste, mas lá não tá outro. Eu posso ficar rindo, que eu só rindo desse lugar. Eu quero ver se eu faço duas partes, assim. Tipo, eu quero fazer uma dourada do meu lado rico, que eu tenho da minha vida, da pessoa que eu sou, boa. E uma parte preta, mas não de ruim, mas sim da minha parte que eu sofri aqui dentro e de tudo que eu guardo pra mim, assim, que eu não gosto de lembrar, que eu acho que é uma parte escura na minha vida. E por qual delito você tá respondendo? Por assassinato e ocultação de cadáver. Você quer contar um pouquinho como é que foi? Não, é uma coisa que eu gosto de comentar, assim. Pássaro preto. Pássaro preto. Eu queria ser um fantasminha. Eu falei, ah, fantasminha, eu tenho que estar todo de branco. É melhor eu ser um pássaro preto. Ah, esse pássaro preto, ser liberdade, né? Voar. Se eu pudesse, igual eu, já sonhei que eu já voei. Se eu pudesse voar, viu? Ia ser bom demais, né? Música Relatório do plantão A Assumimos o plantão às 6 horas com 87 adolescentes e 28 ases de plantão Onde a leitura do livro ocorreu como de costume Toda a medicação foi ministrada conforme orientação do setor de saúde Sem mais para o momento passamos o plantão com 87 adolescentes e 19 algemas Quando eu cheguei aqui eu faltava o que? Dois, três meses para não fazer 18 anos Quem sabe lá se isso tivesse acontecido, lá na minha primeira vez que eu fui preso Que foi com, acho que 13 ou 14, eu não lembro, mas acho que era 13 Eu fui preso com uma réplica de um oitão Se eu tivesse tomado a medida antes era perigoso eu não ter chegado ao ponto que eu cheguei Envolver, aprofundar do jeito que eu envolvi, mas agora não é Agora não dá para voltar atrás O ato que eles me deram essa interação foi uns 5, 7 e 180 Mas eu já tinha bastante passagem, 16 no total De todas as portas, portas, 180 Professor, ajuda eu aqui Ei, você fala para mim, não estou chegando lá Por ouvir dizer Por ouvir falar Ah, é a mãe onde eu Me agite essa mãe Posso contar uma história? A mãe teve oito filhos e daí, no caso, foi muito difícil para ela Eu tinha 10 anos de idade e eu fui abusada, entendeu? Daí, então, eu perdi totalmente a minha infância A minha mente de criança, meus sonhos que eu tinha E com 12 anos eu me revoltei Eu comecei a cheirar cocaína Comecei a traficar E saí de casa, entendeu? Eu sumia, depois voltava Me entreguei para o mundo Eu tive atendimento hoje Com a técnica da casa Eu recebi uma notícia boa Os familiares vão ir na audiência Eu estava há três meses sem receber a visita Oi, mãe Oi, mãe O que é, Guri? Quero ir para a praia Eu não gosto de praia A Pâmela está na praia Ela alugou uma casa com piscina Já faz uns dois dias que está sem internet, só no curso Eu trouxe uma sete, você viu? Comprei na farmácia, na hora que estava ali Eu achei que aqui era assim, muito fechado Mas é que nem não, né? Tem um campo para não jogar bola É? Advertindo Tem uma piscina ali também Olha, tem piscina? Foda Foda Eu levou para a civil Aí eu decatei o juiz lá Na hora que eu estava conversando com o juiz Eu decatei ele Eu marchei lá nos dias 41 dias Aí de lá eu ganhei um L.A. para me cumprir Eu não cumpri Aí por isso que eu estou preso de novo A vida do crime é uma coisa louca demais, né? Vi os caras, tipo... Às vezes eu saia de sábado aí, ó Eu já ficava todo arrumadinho Daí para o baile, moeda demais Droga demais Dinheiro demais Revolve demais É... Extentação Corrente Relojão Só os tênis Nike Zoom Ah! Às vezes aí, às vezes Quando as partes ruins É quando os homens pegam a gente Levavam a gente para matar a gauta Começaram a bater em nós para não dar droga Ah! Perdi seis amigos meus na vida do crime Para mim, eu falei Chega Que meu futuro é ir no chão, não Tirar todo morto e dar desgosto na minha unha Quem achar ruim faça melhor O meu delito tem a ver com meu pai Nós matamos o meu pai Nele tá envolvido eu, minha mãe, meu marido e mais dois rapazes Ele era extremamente ruim Qualquer coisa ele não podia escutar não Ele batia, ele chutava E daí chegou um dia que a minha mãe falou que não aguentava mais Nós já tínhamos entrado em contato com a polícia A polícia não tinha feito nada Aí a minha mãe deu remédio para o meu pai E ele dormiu E quando ele dormiu, meu marido e o amigo dele foram lá e deram sete facadas Eu saí, vim para cá, tipo, pesou tudo Foi... eu comecei a ver meu pai, assim, eu comecei a enxergar todas as cenas de novo Eu lembro... a gente brigava mais ao mesmo tempo Ele tinha uns dias que ele tava legal, assim, que ele brincava E daí me vem tudo na cabeça, eu não consigo dormir Daí eu tomo remédio para dormir e mesmo assim não consigo dormir Eu fui presa por tráfico de drogas, eu fui presa na minha casa A polícia entrou, era de tardezinha E prenderam... só que prenderam todas as pessoas que estavam na minha casa, né? Eu, minha mãe, meu namorado No caso, tinha pessoas que não tinham envolvimento, né? Junto, mas eles levaram igual A minha audiência vai ser agora dia 28, quinta-feira, semana que vem A casa tá pedindo extinção de medida para mim Mas não sei, eu acho que eu vou embora, né? Nessa vida do crime, muitos manos tá perdendo a vida O roubo, o trafico, o homicídio, o treta com a polícia Eu vejo menos de 15 na vida e mato a polícia Quando as três semanas passam o tsunami Se o crime valesse a pena não acontecia isso Menor de 15 anos e tá tendo velório Eu vejo pai, mãe, família chorando no cemitério Pedindo a Deus que perdoa meu filho Que perdoa meu filho Sempre gostei demais Mas na rua mesmo, você nem sabia desse dono Cheguei aqui dentro de sócio-educativo E tipo, eu parei pra pensar um cara de na vida Eu tava deitado no alojamento, era 19 ali E tipo, dali dá pra ver um pedaço da rua, dos bairros assim Tipo, eu comecei a ver papagai, esses trenhos voando aí Carro passando, pessoa gritando Eu escrevo no caderno, tenho autorização do caderno Quando eu não tinha caderno, escrevia nas folhas limpas da bíblia O povo até me dava tranca por causa disso Escrevia nas camisas, escrevia até de foto Eu não paro com a música Porque muitos onde eu moro, no meu bairro Rouba, vende droga E eu fui seguindo o mesmo caminho E os outros curtindo, eu queria curtir também Fumando, eu queria fumar também Muitos dos caras faziam, covardia comigo E tá escrito, quem apanha nunca esquece Nós só tava passando de moto mesmo, trombando o rapaz E... sem revólver, sem nada Voltamos pra pegar o revólver Tanto que nós chegou no local, não era o que tava lá mais Mas foi pra pegar um Chegou lá o outro que tava lá, um que bateu em mim Nunca manusei um revólver, na hora eu aprendi Nunca brinquei nem de tampar a pedra pra acertar um litro longe Eu acertei a cabeça do cara de longe E assim... eu acho que... muitas vezes é o lado ruim que vem controlando pra fazer isso O que você vai querer, né André? Eu quero um socialzinho Social? É, social bem tirado daqui Trabalhei no marmoraria, já trabalhei no padaria Fiz um curso de cabeleireiro, sei cortar cabelo Já fiz minha curso, já vendi salgado, picolé Porque tipo assim, isso aí não é o que eu quis pra mim Não foi uma escolha, foi necessidade de entrar no crime Porque eu nunca tive o que eu quis Aí eu encontrei um meio de ter as coisas que eu queria mais fácil Eu peguei e entrei no crime Primeira vez eu era novo, né Não tinha tanta maldade senão Tipo assim, eu queria dar um presente, sabe? Peguei, entrei na loja e peguei Mercadoria e saí fora Bebendo 5x5 na mão leia Fui embora Aí daí foi só piorando, né Fui ficando mais velho Adrenalina é muito boa Assim, aquela... É uma emoção muito... Muito forte, sabe? Na hora ali da cena ali Coração bate mais forte Muita coisa, muita loucura Não dá pra explicar assim É só quem tá lá na hora mesmo pra saber como é que é, sabe? Tô pagando pelo que eu fiz, né? Tô pagando pelo que eu fiz, né? Se eu falar que é injusto, eu tô sendo mentiroso É ou não é? Se eu cometi um ato, eu tenho que ser homem Eu fui homem de pegar e ir lá e cometer o ato Tem que ser homem de pagar também Mais do que justo Olha, pelo meu delito, desde o começo eu falei Eu não quis nem recorrer à medida que eu ganhei Porque eu não tinha direito de tirar a vida do meu pai, assim, sabe? Mas no sentido de é justo, eu acho que não é Porque a minha mãe podia ter tomado outras posições se ela queria ficar com ele Pra mim, ela falou que o meu pai tava ameaçando ela Queria que ela fizesse coisas, assim Porque ele tinha sete mulheres E daí Tinha uma dessas mulheres Que pagavam Pra ele eu assistir eles fazendo coisas E a minha mãe falou Que ele queria que acontecesse com ela também E daí eu fiquei muito brava, assim Tipo, eu me irritei muito Daí ali foi a gota d'água pra mim com meu pai Só que Na minha segunda audiência que eu tive Que ela foi de testemunha Eu descobri que Era mentira Que no final Tudo só aconteceu Porque ela queria ficar com o meu ex-namorado Tem que lembrar aqui? É Tem que lembrar da nossa plantinha agora, ó Eu colhi a semente de novo Vai confirmar, tem que lembrar Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, assim Depois de tudo que aconteceu Do meu delito, que foi em abril Foi assim, uma reviravolta pra mim Que eu descobri aqui dentro que tava grávida também E aqui também eles É bem diferente, assim O tratamento De quem tá grávida das gurias Eles não botam muito na faxina pesada Eles cuidam até pra gente não ficar perto das gurias que não tão bem Assim, pra mim tá sendo bom, assim Então assim, ó Pegou o relacionamento dos outros raros A parte do relacionamento dos outros raros A parte do relacionamento dos raros A parte do relacionamento dos raros Vai, vai Vai, vai Vai. Vai Vai Tava eu Morando com o Neguinho Meu pai já tinha largado eu lá Só tinha macarrão e feijão Eu e o Neguinho Fez e comi Porque era o que tinha Mas nenhum de nós dois ficamos felizes com aquela situação. A gente tinha o 38, que era o patrão do neguinho. E também tinha a moto que nós tínhamos trocado, dois telefones que a gente tinha acertado no carro, que deixou a gente na mão. Mas já é outra história. Ah, eu escrevi só umas 40, foi. Parei, mas... Ah, mas não é um livro, é... Tipo, eu li um livro que eu acho que você também já leu, a cabeça, tipo... Aí eu vi lá, que é um monte de entrevista que eles fizeram lá. Aí tem uns lá que contam a vida deles, aí eu tô contando só a minha vida, escrevendo só a minha vida. Quando eu olhei pra essa foto aqui, era bom demais. Nós... Às vezes eu olhei pra essa foto aqui e comecei a chorar, e falei, nossa, se pudesse botar meu passado de volta, nós ia ser bom demais mesmo. Comecei vendendo. Aí depois eu vi os outros cheirar, eu falei, nossa, deixa eu dar um tec aqui. Aí eu dou um tec, aí eu falei, ah... Aí eu disparei. Às vezes eu tava na porta do meu bico, assim, ó. Aí, tipo, tem um monte lá em cima. Aí eu escutava. Aí eu vi a voz de um homem e de uma mulher, eu já arrepiava tudo, já ficava geladão. Eu tô só preso aqui, eu tenho um ano, e um ano e três. Mas é foda que eu fiquei foragido. Porque eu fiquei foragido, eu não conto, não. Só conto que eu fiquei preso aqui dentro. Porque minha menina tinha nascido... Minha menina tinha nascido, eu não tinha vida não, porque ela nasceu no dia que eu fui preso. Aí eu fiquei só esperando a melhora pra me meter o pé, pra não sair fora. Eu fiquei de boa, tranquilo. Eles me deu o curso. Aí bateu a revolta que eu tinha vindo da minha menina, né? Eu fui, peguei e fugi pra me ver. Ela nasceu. Eu fui, ela se acostumou comigo. Tudo, tranquilo. Aí fui, eu resolvi se entregar também. Depois passou um tempo, passou seis meses. Porque não dá pra não ficar foragido na rua, não. Você tá de cabeça erguida que é melhor. Porque qualquer hora eu posso ir embora, qualquer hora. Não comendo a gente esperar. Aí eu falo não. Mas qualquer hora eu posso ir embora. Eu vou deixar tudo. Come on up. Come on up. Essa ata.. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? Amor? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?